Bem-vindo ao podcast sobre decepção no amor. Este é um tema que muitas pessoas experimentam em algum momento de suas vidas, e pode ser muito difícil de lidar. Mas antes de entrarmos em como superar a decepção no amor, vamos falar um pouco sobre o que é a decepção no amor e por que ela pode ser tão dolorosa. A decepção no amor é o sentimento de desilusão, tristeza e perda que ocorre quando um relacionamento romântico não atende às nossas expectativas ou quando somos traídos pela pessoa que amamos. Isso pode acontecer por uma variedade de razões, como falta de comunicação, falta de compromisso, desonestidade, infidelidade ou simplesmente porque as pessoas mudam com o tempo. Independentemente da causa da decepção, a dor emocional pode ser intensa. Muitas pessoas experimentam sentimentos de tristeza, raiva, inveja e solidão. É comum se sentir como se tivesse perdido algo importante. E pode ser difícil se concentrar em outras coisas além da decepção. Então, como superar a decepção no amor? Primeiro, é importante permitir-se sentir as emoções. Não tente ignorar seus sentimentos ou suprime-los. Em vez disso, sinta-os e tente entender de onde vem. Compartilhar seus sentimentos com amigos e familiares de confiança também pode ajudar a aliviar o peso emocional. Em seguida, é importante se concentrar em si mesmo. Isso pode significar se afastar da situação que causou a decepção, concentrando-se em hobbies ou atividades que o façam sentir bem. Ou simplesmente tirando um tempo para si mesmo para refletir e curar. Também é importante ter uma perspectiva saudável em relação à situação. Lembre-se de que as pessoas mudam e que nem sempre as coisas saem como planejado. Tente ver a decepção como uma oportunidade para crescer e aprender mais sobre si mesmo e sobre o que você realmente deseja em um relacionamento. Por fim, tenha paciência consigo mesmo. A cura emocional pode levar tempo, e é importante não se sentir pressionado a se sentir bem imediatamente. Dê-se tempo para curar e lembre-se de que o amor e o relacionamento certos estão lá fora para você, e que a decepção no amor é apenas um obstáculo temporário em sua jornada. Espero que este podcast tenha sido útil para aqueles que estão lidando com a decepção no amor. Lembre-se de que você não está sozinho e que há muitos recursos disponíveis para ajudá-lo a curar e seguir em frente. Obrigado por ouvir e até a próxima vez.